Nemia chegou a Jerusalém 13 anos depois de Esdras. Com a posição de governador da província e com tal autoridade para reconstruir os muros, que não obstante a edificação do templo continuavam abandonados, sua administração durou cerca de 36 anos. O capítulo 3 de seu livro apresenta o processo de reconstrução dos muros da cidade. A falta de muros deixava o povo indefeso contra os inimigos. Ao longo do texto encontramos os responsáveis por cada pedaço da muralha. Porém, ao longo da reconstrução, encontramos uma expressão interessante. A partir do verso 3 lemos. Os filhos de Asenah edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste, reparou Messulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. E cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os Tecoitas. Ao longo do capítulo a expressão, ao lado destes, se repete dezenas de vezes. Ela mostra o trabalho de união e de dependência que havia entre os construtores. União porque todos estavam alinhados pelo mesmo propósito. Dependência, pois o sucesso da proteção da cidade através dos muros só seria possível se todas as partes fossem completadas. Isso porque se 90% do muro fosse refeito e 10% fosse deixado, o povo ainda estaria em perigo, pois os inimigos ainda tinham por onde passar para atacar a cidade. Assim, o sucesso de um dependia do sucesso do outro. Ou todos venciam, ou todos perdiam. Existe uma máxima que diz, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Este pensamento nos lembra que não importa se apenas um é forte, todos na equipe precisam ser fortalecidos. A vitória só pode ser alcançada se todos trabalharem lado a lado, fortalecendo o trabalho do outro. Por isso, nosso grande desafio neste mundo egoísta e individualista no qual vivemos é aprender a compartilhar vitórias e construir o sucesso em equipe. Sucesso na solidão é fracasso. Afinal, no pódio da vida, não existe lugar apenas para o primeiro. Todos podemos crescer juntos se aprendermos a trabalhar lado a lado, tirando o foco do eu e buscando valorizar o nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí